Música Com o Rodrigo Rocha, que é coach da Moema CrossFit. Rodrigo, conta pra gente como que você pensou esse workshop, quais são os princípios que você está tentando passar? Bom, esse workshop foi desenvolvido para as pessoas que querem, para os futuros professores de educação física e alguns que já são professores de educação física, no intuito de mostrar a modalidade de uma forma geral desde a sua aplicabilidade do começo do treinamento até quando o aluno se torna avançado dentro do ginásio, dentro do nosso box, como nós chamamos. Então é abordar todas as variáveis que nós temos de treinamento para que eles entendam o começo, o meio e o fim do treinamento como acontece. Então a ideia é mostrar que o CrossFit é uma metodologia de treino segura, eficiente e que pode ser aplicada. E aí você tem as pessoas diferentes e como trabalhar com essas pessoas. A ideia geral é essa. E me diz uma coisa, se a pessoa está sedentária, ela ouviu falar do CrossFit, está na moda, enfim, está todo mundo falando, e ela tem vontade de experimentar, ela pode? Sim, ela pode, porque nós temos alguns processos pedagógicos de treinamento, que é o início do treinamento, ela tem algumas aulas separadas com um coach, somente ela e um coach, onde o coach vai conseguir identificar possíveis dificuldades que existem para essa pessoa e vai conseguir corrigir naquele momento ou mostrar para ela o caminho que ela vai seguir dentro do ginásio, dentro do treinamento. Então qualquer pessoa pode praticar, mas desde que o treinador que vá orientar, ele tenha esse conhecimento de passar o que deve ser feito, em que fase deve ser feito esse ou esse, aquele exercício, né? Então assim, não existe exercício proibido ou alguma coisa do tipo, existe a pessoa que não está preparada para naquele momento realizar aquele tipo de exercício. Certo, agora como outras atividades que também estão em evidência hoje, tem várias que dizem que é para você fazer o maior número de repetições possível naquele espaço de tempo com a maior intensidade que você conseguir. Então, dentro, como a pessoa que está começando, como que vocês explicam para ela, para entender qual é o limite que ela vai ter, né? Para ela não sair desembestada e se acabar. Então uma coisa é intensidade e volume de treino, né? Então, por exemplo, eu posso dar uma tarefa de 5 minutos e falar para ela fazer o máximo de burps possíveis. O burp é um exercício relativamente tranquilo de você ensinar, mais rápido e tudo mais. Agora, a partir do momento que eu faço um wrap de 5 minutos e coloco um agachamento pelas costas com um peso, aí está o problema. Eu colocar uma certa intensidade para uma pessoa que não está preparada com uma sobrecarga, aí eu vou ter algum tipo de erro e algum problema com esse aluno. Do restante, eu vou tentar fazer com que esse aluno que esteja começando, seja um iniciante, ele faça exercícios que não vão te prejudicar, como um agachamento livre, ele vai agachar e levantar sem nenhum problema. Só que esse aluno, eu não vou precisar falar que ele precisa chegar no limite dele. Entendi. Ele vai fazer dentro dos seus possíveis limites o que ele consegue com eficiência e segurança. Sempre a palavra eficiência e segurança andam juntas. O seu quadril, o seu joelho, o mais rápido possível, uma vez só. Aperta sempre. Beleza? O braço não movimenta. Tranquilo, gente? Então, beleza. Dedo no ombro. Verso. Certo, e me diz uma coisa. Nessas aulas iniciais, em que ele faz com uma orientação mais personalizada, vocês passam cada movimento que vai fazer parte dos treinos básicos de crossfit, por exemplo, o bump. Se ele nunca fez o bump, ele vai aprender exatamente o passo a passo do bump, para não se lesionar nessas aulas iniciais que ele tem. Isso. Essas aulas iniciais nós chamamos de aulas fundamentais. São aulas que são preparadas para que eles aprendam os movimentos básicos e consigam, desses movimentos básicos, partir para outros movimentos. Então, é a base do treinamento, os principais movimentos, e com isso ele fica muito mais seguro e entendendo o que acontece. Claro, ele entrou para uma aula de grupo, ele vai continuar sendo o mesmo iniciante. Pode ser que ele tenha até esquecido alguns pontos importantes do que foi passado na aula fundamental. Então, na aula vai ser sempre resgatado os movimentos básicos dele. Então, durante um período de tempo indeterminado, de pessoa para pessoa, o treinador vai fazer com que ele faça esses exercícios sempre. Certo. E isso vai se tornando mais uma prática comum para ele. Aí, quando ele estiver associado com esses movimentos, ele parte para outros movimentos. Mas antes, esses movimentos têm que estar redondos. É a base. Se eu não tenho a base, eu não tenho o restante. Ok. Vocês viram a dica do Rodrigo, né? Não é para sair fazendo aí qualquer coisa para não se lesionar. Se você tem vontade, você procura um boxe, procura um treinador para te orientar direitinho para fazer, enfim, o exercício do momento com segurança, né? Rodrigo, foi ótimo ter você com a gente. Obrigado. Muito obrigada, viu? Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Gostaram desse vídeo? Deixe o seu like aqui embaixo, o seu comentário ou sugestão. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Tchau. 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 Tchau.